O que tem que fazer com isso aqui que eu peguei, cê sabe? Tá vendo que ali tem uns negócios vermelhos? Você tem que colocar a fita VHS no buraco do negócio vermelho. Essa aqui? É. Que foi, mano? Cara, eu cometi uma crueldade, cara. Eu não matei ninguém, tá? Isso que me pergunte, mas eu cometi uma crueldade, mano. Que que cê fez? Fala pra nós, bota. Enganei o impostor. Quem é o impostor? Eu enganei o impostor. Eu sei que é, mas eu não sei se eu deveria falar, porque... Eu fiz ele abrir a porta vermelha. Fala só pra eu dar um **** nele, vai. Fala da moralzinha. Ai, que maldade. Eu vou fazer um som do Uba, meu.